Olá, Stone Lives! Você sabia que o Instituto Nacional do Câncer, Inca, sugere alguns hábitos para prevenir o câncer? Quais são eles? Não fume, alimente-se de forma saudável, tenha o peso adequado através da atividade física, durma bem, preferencialmente antes das 10 horas da noite, mulheres, amamente e façam a citologia do colo uterino, conhecido como exame papanicolau, vacine-se, evite o álcool, evite carne processada, vermelha e sal, evite o sol entre 10 e 16 horas, não esqueça de utilizar o protetor solar, evite a exposição a agentes cancerígenos no trabalho, tire férias para descansar. Se essas dicas foram importantes para você, compartilhe esse vídeo e até a próxima! Tchau!